Um dos mais renomados designers de todos os tempos, Hans Donner, está em Florianópolis. Ele participa hoje de um evento promovido pelo LIDE SC, que é o grupo de líderes empresariais de Santa Catarina. Conhecido desde os anos 80 por suas criações em 3D no meio televisivo, mas agora em um novo patamar da carreira dentro do designer e arquitetura, Hans Donner pretende contribuir para um despertar diferente a lideranças que buscam inovação. De fazer a arquitetura ser muito bela, muito diferente que tudo que já foi feito no mundo. Tanto para os lugares públicos, na rua, as pessoas constantemente vão ter uma lembrança de um design do futuro, que faz a pessoa repensar a vida. Tudo isso está pintando agora e o Brasil está agora prestes a despertar para isso. A palestra será direcionada à construção de valor da marca e visual das chamadas cidades inteligentes, um potencial que, segundo ele, Florianópolis ainda tem muito a explorar. O que se comunica antes é a cara, o símbolo, a marca. O evento promovido pelo LIDSC também acontece nesta quarta-feira em Criciúma.